Olha, uma poltrona como esta aqui não é mordomia, não. Nós que trabalhamos fora o dia inteiro, quando chegamos em casa, precisa, é precisa, não é verdade, Mônica? Tem uma poltrona como esta aqui que você encontra na Coppel, eles facilitam pra você. E olha, é uma poltrona americana, a Aspia, a Lazy Boy. Ela é reclinável, giratória e balanço também. Cinco parcelas de R$193,00, você ainda encontra nas cores beige ou bordô como esta aqui. Vale a pena investir um dinheiro pra gente poder relaxar. Além de que é bonita, né? É bonito, é, realmente é bonito e é gostoso, decorativo, como a Mônica falou. Agora, colchão, não tem porque a gente ter um que realmente a gente possa deitar, sonhar aqueles soninhos gostosos, dormir à vontade. E dormir bem, né? Descansar. Este aqui, Mônica, é um conjunto box. É um conjunto box. Da Spring. Não, é um conjunto box Spring, ele é da marca Quiropratique, ele é americano, tá? E esse tamanho é um tamanho interessante, é um tamanho full. É 1,35 por 2,3. É de molas. Cinco parcelas de R$294,00? É, de molas. Olha, é de molas e tem outras medidas sob encomenda, se você quiser. Porque às vezes as pessoas gostam, né, de ter um colchão maior, eles fazem sob medida, com outro preço, claro. Mas é só vir e consultar. Tem travesseiro também, você já vem e aproveita, leva ali o conjunto lá de colchões, leva também o travesseiro. Esse aqui é em látex, tamanho estándar, ele é importado. Este, quanto vocês estão fazendo? 37 à vista. 37 à vista e acompanha até a capa, que tem zíper, que fica tudo mais prático pra você. Antialérgico, intimofo, indeformável, ótimo. Promoção a semana toda, de segunda a sexta, das 8h30 até as 8h, sábado das 8h30 até as 2h da tarde. Aqui onde nós estamos gravando, na rua Joaquim Floriano, 277 no Itaim. E a Coppel tem muitas lojas, são mais de 40 lojas. Mais de 40, 44 lojas. Você pode ligar grátis no 0800 pra saber qual é a mais próxima de você. É 0800... 13, 34 e 33, vendemos pra todo o Brasil. Coppel.